Olá, amores! Bem-vindo a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Estou aqui muito atarefada, amores, muito mesmo, porque hoje eu tenho um monte de coisas para fazer na minha lista. Esta semana, assim, não sei como é que vão ser as outras de outubro, mas esta semana é uma semana que eu tenho a certeza absoluta que vou estar cá toda a semana no Douro. Então posso ter uma mal e posso fazer tudo que eu tenho na minha agenda de forma mais rápida, não é? Sem tanta ponderação, etc. Então a minha intenção, visto que hoje é terça, era adiantar roteiros e começar já a fazer algumas gravações de brilhos e tiktoks que eu tenho pendentes. Eu tenho muita coisa para fazer esta semana. Mas o que é que acontece, amores? Vou contar-vos uma historinha para introduzir este tema agora. O que é que acontece? O meu primo, Diogo, que é um personal trainer, que eu falo no meu Instagram várias vezes, chegam por lá no meu Instagram, os treinos em direto. Sim, ele dá treinos online em direto, ou seja, não é coisas gravadas, não são coisas gravadas, são coisas que ele dá aos seus clientes, assim, em direto, ou seja, pode corrigir, adaptar movimentos, etc., considerando cada pessoa. Então é bem interessante, é tipo ter um personal trainer em casa, muito fixe. Veja o programa dele também, vou deixar em baixo o Insta e aqui aparecer. Ele mudou-se do Porto aqui para o Douro há pouco tempo e veio com a namorada, com a Inês. E então eles é muito engraçado porque agora estão a morar aqui, têm uma vida rotineira de trabalho e de fazeres, mas ao mesmo tempo são turistas, então acabam por fazer coisas e atividades diferentes. Eu sou daqui, amores, há muitas coisas que eu conheço, muitas coisas que eu vejo, etc., mas há muitas coisas que passam lá, não acontece, não é? Acho que vos acontece também, contem-me aí nos comentários. Serem de uma cidade, de uma aldeia ou o que seja, e depois não conhecerem. Ou seja, nunca irem, ou irem muito raramente, a algumas atrações turísticas, ou irem muito raramente fazer certas atividades, não é? Porque realmente, pronto, uma pessoa habitua-se e como morador acaba por deixar certas partes de lado e acaba por ir visitar coisas que ficam mais longe de casa. não é? Então, esta atividade que vamos fazer hoje eu nunca fiz, que é fazer pão. Aqui o Favaios é muito conhecido pelo pão e o vinho e o pão, que é o trigo de quatro cantos, meu Deus estou a cagar, é bastante conhecido. Que horas são isto? Que horas são? Não tenho tempo. E então, como o trigo de quatro cantos é muito famoso, volta e meia há workshops e agora tem havido mais, pelo que eu estou a perceber, porque abriu um hotel, amores. De antes estes workshops aconteciam em volta e meia, no museu do pão e do vinho, que é aquele museu que eu mostrei durante o verão e onde levei o Alexandre. Agora, como abriram alguns hotéis aqui no centro, fazem lá também, então é bem giro. Ai, Karina, estás-te a maquilhar toda para fazer isso? Sim, porque eu tinha tanta coisa para fazer que eu quero ver se, quando chegar a casa também, me despacho. Percebem? Tanta coisa, meu Deus, como é que é possível eu ter dito que sim? É sim, amores. Temos que viver no limite. Já estou vestida, amores. Estas calcinhas lindas, 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 que vieram da Shein recentemente, já com a beinha feita. Os meus ténis da Monique, super confortáveis. Esta jaqueta que eu não tiro do corpo, ainda bem, ótimo sinal. Quer dizer que vou reformar um pouquinho a minha preta e que, quando estou vestida de preto, tenho uma opção. Fixe, fixe, fixe. Uma linha leftish. Isto é tudo Shein. Tudo Shein. Não sei se o cinto é Shein também. O look é todo Shein. O cinto não sei, não me lembro. Não me lembro, mas a blusa, a jaqueta, as calças são. Ténis de Monique, como eu já disse, e brinquinhos. Não levo anéis porque... porque não. Porque não sei se vamos usar realmente as mãos, mãos na massa, para fazer o pão e depois vou tentar andar a tirar. Desnecessário. Levo também ganchinho na mala e elástico, para se for preciso prender o cabelo. Então gaga, vamos despachar-nos. Vamos embora. O que é o doutor que você quer fazer? O doutor que você quer fazer? É para ficar o paladinho. Sim, sim, sim. Se não não ficar... Agora estão assim, um bocadinho. Está bem. Estão a ser um bocadinho. Então vamos. Já está a ficar? Quatro, lá. Não tem. Tão bem. E... Estou. 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 Agora tem que fazer isso. É só o primeiro que eu tenho. Eu tenho que dar os meus passos. Eu posso ver que já sabes quem é que é eu. E eu posso ver isto. E faz isto. E agora, depois desconto o meu. Está feito. Temos que me dar um... Temos que me dar um... Mas é suposto que nós levámos? Ah, é suposto que eu quero. Eu tenho que me perguntar para mim. Ela tem espaço para baixo. Sim. Assim. Vamos dividir o outro. Agora vamos ficar a sério. Agora vamos fazer assim. Está ótimo. Assim? Ah, é melhor. Estava a velocidade a fazer ao mesmo tempo. Assim. Agora tenho que puxar mais. Assim tenho que mais. Agora faço os corretos. Não vou deixar a velocidade dos pedidos. Estava a velocidade. Agora, vamos para ficar. Vamos falar. Vamos lá. E aí Se inscreva no canal 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 Luz Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí Pronto, é o que é. Isto basicamente é só um display, é só um visor que permite que uma pessoa grave com o telemóvel e usando a câmera traseira e com este visor consegue ver o que é que está a filmar, um enquadramento. É porreiro, é porreiro. Não é uma coisa que eu uso muito, só uso mesmo quando estou a gravar Reels e assim, mas até dá jeito. Isto não precisa estar conectado à tomada. Ou é que estou com isto ligado porque está sem bateria. E a bateria até dura bastante. Eu é que deixei isto acabar e feita parva. Mas pronto, é uma coisa útil. Vem assim com uma cena que dá para colocar no telefone e dá para a pessoa prender o telefone aqui e ver as cenas ou dá para uma pessoa pôr num tripé, qualquer coisa que era contínua hoje. E hoje, feita também tonta. Ai, já está quase cheia a bateria, que bom. E feita tonta hoje, tirei o plástico de proteção deste visor e isto caiu ao chão logo a seguir. Pronto, há coisas assim. Mas vou prosseguir amor aqui com as gravações. Esteve muito vento esta manhã, já vos falei disso, temporal, blá blá blá. Entretanto, abriu o sol. Não está propriamente frio, tá? É muito vento, um vento muito chato e barulhento. Mas está agradável. Está agradável o dia. Mas este ventinho também puxa assim, aquele sentimento do tono e tal. Está um dia meio encoberto com o sol a aparecer às vezes. E então, estar a gravar em casa, sabe tu bem? Olha, então, bem animada. Vamos lá ver como é que correm agora o resto das gravações de hoje. Por mim, as gravações da manhã têm que correr bem. Vamos ver. Ah, eu disse-vos que não fiz exercício. Não deu para fazer. Não deu para fazer exercício, amor, porque não havia internet nem luz para ligar a televisão e ver a Chloe.